Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje pra nós trazermos as informações finais, porque sim, você não leu errado e FUTBALL 2002 sai no dia de hoje, né cara? E o que nós devemos esperar, né rapaziada, do jogo que sairá hoje, mano? E por que que eu coloquei que o jogo já lança morto, galera? Fica ligado que eu vou explicar pra vocês tudo isso, é aquele vídeo final, possivelmente o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês já vai ser testando o EFUTBALL 2002. Eu espero que muito que eu consiga trazer ainda hoje esse vídeo, né rapaziada? Vai depender muito de quanto tempo eu demorar pra conseguir baixar esse jogo, mas lembrando, mano, lembrando, antes de nós começarmos o vídeo, vai ter live na boia, cara. Vai ter live de 3 a 4 horas jogando o novo EFUTBALL 2002, só me segue na boia, porque independentemente se eu não conseguir trazer pro canal, eu já vou fazer live lá. Então, mano, se você quer acompanhar em primeira mão o EFUTBALL, tanto pra nova quanto pra antiga geração, cara, dá lá uma olhada na boia, fechou? Que lá vocês vão ver tudo em primeira mão e ao vivo junto comigo, fechou? Vai estar com o meu link na descrição, se você não tiver conta, vai lá, cria uma conta rápida e me segue lá, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai curtir muito, fechou? Então, vamos rever tempo, agora sim, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, sim, mano, o EFUTBALL 2022, que é culpa que o canal já sabe, né, cara? Ele, apesar de ter data de lançamento mundial, só no dia 30 todo mundo sabe que ele vai sair hoje, né, rapaziada? Todo mundo já sabe que o EFUTBALL 2022 vai sair hoje pra todo mundo, né, rapaziada? Pra todo mundo não, pelo menos pra nós aqui no Brasil, hoje ainda assim está confirmado. Eu trouxe o horário no vídeo de ontem, só que quem não viu, fique tranquilo que eu vou passar nesse vídeo. Sim, o EFUTBALL 2022 estará chegando no dia de hoje, às 9 horas da noite, fechou? 9 horas da noite o jogo estará sendo disponibilizado oficialmente para todo mundo estar jogando, né, galera? Então, mano, o jogo vai sair daqui a apenas algumas horas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, menos de 5 horas faltam para o lançamento oficial dele, né, galera? Então é sensacional, né, mano? E quais são as informações finais? Muitas pessoas me perguntaram sobre os times que estão presentes, Porque, sim, rapaziada, as informações que eu vou passar nesse vídeo, As informações desse vídeo vão ser sobre a versão que vocês vão receber hoje, beleza? Eu não vou falar sobre o que vai sair nas atualizações, sobre o que nós vamos receber hoje, ok, rapaziada? Sim, lembrando, a Konami, sim, eu vou explicar primeiramente, rapaziada, Os conteúdos novos que foram inclusos em relação ao PES 2021, infelizmente não foram tantos, né, galera? Porque, como vocês sabem, a maior dúvida da comunidade, principalmente aqui no Brasil, É para saberem como estão os times brasileiros que estão presentes nessa versão que vai ser disponibilizada hoje, Como Corinthians, Flamengo e São Paulo, né, rapaziada? Então, muitas pessoas estão querendo saber porque, sim, os times europeus tiveram grandes novidades, Muitas novas faces, muitas atualizações em seus elencos, E como estarão os times BRs, Manoel? Bom, galera, infelizmente as informações não são tão positivas, Porque, sim, apesar de não ter sido disponibilizado em gameplay, Foi confirmado pelas pessoas que testaram o jogo que não tivemos nenhuma nova face para o Campeonato Brasileiro, Pelo menos das três equipes que estão no Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Então, sim, das três equipes, Corinthians, São Paulo e Flamengo, nenhuma nova face foi identificada, Apenas alguns ajustes das faces já editadas, como aquelas faces criadas, não nova face digitalizada, tá, rapaziada? Infelizmente, nova face digitalizada não teve nenhuma, só algumas faces que foram refeitas, Mais refeitas no sentido de, daquelas faces criadas, faces genéricas, né, rapaziada? Mas isso não nos importa muito, né, rapaziada? Pelo menos isso foi o que foi disponibilizado, não perceberam nenhuma nova face para o Campeonato Brasileiro, E quanto a elencos, Manoel? Infelizmente também não disponibilizaram sobre os elencos, não disponibilizaram, na verdade, os elencos, Pra gente saber como é que eles estão, mas disseram, sim, que não estão 100% atualizados, né, rapaziada? É claro que mais atualizado que o PES 2021, isso é certo, porque o PES 2021 está muito antigo, rapaziada, Para vocês terem ideia, eu jogando com o São Paulo, o São Paulo ainda está com o Juanfran, Ainda está com o Brenner, tá ligado? O Brenner saiu foi no ano passado do São Paulo, o Corinthians ainda está com o Cazares no PES 2021, Então isso não tem como continuar, né, rapaziada? Os elencos foram atualizados, mas é claro, como é uma desorganização o Campeonato Brasileiro, E não só o Campeonato Brasileiro, mas a própria Konami também é uma grande desorganização, As transferências mais recentes, como o Corinthians que tem, não deve ter o Willian, O Flamengo não deve ter o Andrés Pereira, o São Paulo não deve ter o Caleri, As mais recentes, eu diria para vocês que não estarão, tá, rapaziada? Mas sim, teremos uma grande atualização, forte atualização nos times brasileiros, Pelo menos nos três que estarão presentes, agora, na grande atualização, Que vai sair no dia 11 de novembro, sim, essas atualizações devem vir, Mas eu não vou focar nessa atualização que vai sair em breve, Porque nós vai ter muito tempo para conversarmos sobre ela ainda, O que nós temos que falar é sobre hoje, né, rapaziada? É sobre hoje, porque também sim, a Konami está trabalhando um marketing bem porco, né, rapaziada? Entre aspas, vamos falar assim, bem porco, né, mano? Porque, mano, por isso que eu botei no título que o jogo já lança morto, tá ligado? Porque eu vendo o que a Konami vem postando nas nossas redes sociais em pleno dia do lançamento, E, cara, eles estão postando aquelas mesmas cenas de trailer que a gente já viu, Aquelas cenas horrorosas, tá ligado? Daquele primeiro trailer que saiu lá atrás, que todo mundo reclamou do gráfico, Eles estão postando as mesmas cenas, eles estão postando as mesmas novidades que nós já sabíamos que tinha, tá ligado? E isso no dia do lançamento, rapaziada, eles não estão fazendo um marketing muito forte, A não ser esse que eles fizeram em campanha junto com o Neymar Jr., Como vocês viram na thumb, e sim, o Neymar postou nas suas redes sociais, Que sim, é o embaixador do PES, comunicando à comunidade que vai sair o jogo hoje e tudo mais, Então eles têm que fazer umas campanhas assim, né, cara? E não ficar postando um videozinho do trailer que já saiu há dois meses atrás e todo mundo detestou, tá ligado? Porque todo mundo que vê que não acompanha, tipo, os nossos canais que trazemos informações, Vai pensar que esses são os gráficos do jogo, né, cara? Então, querendo ou não, eles estão passando a informação negativa do PES, né, galera? Postando os mesmos trailers que foram disponibilizados há três meses atrás, né, rapaziada? Então sim, a Konami é burrinha, de vez em quando, peca bastante no marketing, né, rapaziada? E isso, eu acho, sim, que vai causar uma imagem negativa para o jogo, né, galera? Eles poderiam se produzir novas imagens, sei lá, produzir coisas novas, Mostrar alguma nova face, mas eles não fazem nada, eles não mostram as novidades E mostram o que todo mundo já viu três meses atrás E continua, continua dando visibilidade para aqueles trailers que todo mundo detestou, né, rapaziada? Então, por isso que eu coloquei que o jogo já nasce morto, né, galera? Porque o jogo vai sair hoje e, mano, fora nós aqui da comunidade de PES, Eu não estou vendo ninguém falando sobre isso, né, cara? Sobre o FIFA não, mano, sobre o FIFA foi outra coisa Eu entrava no Instagram, no Twitter, no Facebook, só dava todo mundo falando do FIFA, De tais novidades, de tais conteúdos e o futebol vai sair hoje E parece que não vai sair nada, tá ligado? Ninguém está nem aí para o futebol, rapaziada Por isso que eu falo que, mano, o jogo já está praticamente morto, cara O jogo nem saiu, o jogo já está praticamente morto, né, rapaziada? E quanto às novidades, né, galera? Que vamos voltar a falar sobre as novidades, na verdade, novidades em si Eu trouxe realmente para falar exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro Sobre os times brasileiros, que é o que ainda não sabíamos Mas sim, apesar de hoje, do dia do lançamento Na verdade, amanhã, né, galera, que vai ser o lançamento mundial Não ter imagens novas, a KM confirmou, sim, como sempre acontece Amanhã, sim, pela manhã, terá um novo trailer Sim, receberemos um novo trailer do Infoom 2022 Aquele chamado Launch Trailer Que é sempre um trailer que sai bem completinho Um trailer bem bacana, que normalmente é o melhor trailer do PES, né, rapaziada? Que é o trailer que sai no dia do lançamento do jogo Então, amanhã, devemos ter um trailer todo trabalhado Mostrando as novas imagens de gameplay, né, rapaziada? Mas aí, também, já não vai fazer tanta diferença Porque a gente já vai estar jogando o jogo, né, galera? Mas sim, amanhã vai sair um novo trailer Bem completinho, de uns 4 minutos Em campanha com os seus embaixadores, tá ligado? Então, vai ser um trailer bem bacana Que vai sair amanhã de manhã Em comparação com o lançamento do jogo Que também ocorre mundialmente, né, rapaziada? Então, sim, esse seria aquele vídeo que eu diria pra vocês Pra nós nos prepararmos, aquecermos para o Infoom 2022 Que vai, querendo não sair hoje Apesar do lançamento mundial ser no dia de amanhã E sim, rapaziada, muitas pessoas me perguntam Nas lives e nos vídeos se eu estou animado Para o lançamento do jogo, né, cara? E eu falo muito, mano Que eu estaria animado Se eu ainda me tivesse liberado todos os modos Que ele faz normalmente Liberasse as novidades desses modos Aí sim, eu estaria um pouco mais animado Caso essas novidades fossem positivas, né, cara? Mas o que nós vimos até o momento Foi muito pouco pra me deixar animado Eu não estou nem um pouco animado E eu, que jogo PES há anos Trago conteúdo de PES Praticamente vivo do PES, tá ligado? Não estou animado Imagine só quem não costuma jogar muito Ou quem nunca jogou, tá ligado? Então, realmente, eu acho que esse ano Tá bem negativo, né, rapaziada? Se os outros anos já foram O marketing da Konami já foi ruim Esse ano, meu amigo Vou te falar A Konami se superou, né, rapaziada? O jogo sai hoje E parece mais que é um dia comum É um dia qualquer, tá ligado? Pra mim, não Porque eu vou me desdobrar Pra trazer vídeo Pra trazer lives Só que pelo que eu estou percebendo A galera que acompanha aqui o canal Que acompanha as lives A galera tá bem desanimadinha também, hein? Mas eu quero que você deixe A sua opinião Aqui nos comentários, cara Você tá animado pro eFootball? Você não está animado? Você não vai jogar, tá ligado? Eu quero muito que você deixe a sua opinião Aqui nos comentários Lembrando O jogo vai sair hoje Gratuito para todas as plataformas Então, sim, às 9 horas Você estará, assim, apto Já a baixar e jogar o game Então, mano Deixa aqui quais são as suas expectativas Vou ficando por aqui Lembrando Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação Até a próxima E... Falou! Se inscreve aqui no canal